Olá, minhas princesas e príncipes. Que saudade, né? Nossa, eu estava morrendo de saudade de vocês. Saudade de estar aqui todos os dias com o Diário da Reforma, que eu sei que vocês amam. Saudade dessa nossa interação, da gente conversar aqui, da gente estar mais próximos mesmo um do outro, meus seguidores e eu aqui, né? Gente, eu já peço desculpas a minha voz estar desse jeito, mas eu não achei isso um motivo para não gravar essa narração para vocês hoje. Eu não achei isso um motivo para deixar de vir aqui. Eu estou doentinha, porque sempre quando eu volto de viagem, eu fico desse jeito, né? Eu acho que é a imunidade que baixa, enfim. Eu cheguei ontem de viagem, então por isso que foi tudo muito corrido. Eu não consegui estar tão próxima de vocês assim. Mesmo assim, eu não falei nenhum dia no canal. Eu continuei colocando vídeos todos os dias. Foi difícil, foi bastante, né? Bem cansativo. O que eu não consegui fazer todos os dias, mesmo viajando, foi a interação com vocês. Aquela parte de responder todos os comentários, igual eu estava conseguindo fazer, sabe? E eu senti muita falta disso tudo. Nossa, é como se estivesse faltando algo, sabe? Porque eu me acostumei mesmo a conversar com vocês todos os dias. E eu quero ainda essa semana colocar tudo em ordem, responder um a um, sabe? Porque eu realmente sinto vocês mais próximos de mim através dos comentários. Quando eu respondo vocês também. Porque mesmo que seja com um emoji, né? Um emotião, uma carinha que seja, um coraçãozinho qualquer. A partir dali brota uma conversa, surge um diálogo. Enfim, a gente está abrindo alas para haver realmente uma interação, né? Por mais que seja um simples coraçãozinho, gente. E eu senti muita falta disso tudo durante a viagem. Mas tudo bem, agora eu já voltei. Estou em casa, cheguei ontem, né? Que eu falei para vocês. Eu tinha avisado do Diário da Reforma no anterior que eu iria viajar, mas que o canal não iria falhar. Ele simplesmente não ia ter Diário da Reforma durante os dias da viagem, né? Que eu fui postando outros vídeos para vocês. Enfim, os vlogs da viagem não acabaram ainda não. Porque eu fui conhecer Cabo Frio, Arraial do Cabo, que eu nunca tinha ido. E eu confesso para vocês que foi um dos lugares mais bonitos que eu já visitei. E eu fiquei encantada, sabe? Lugares incríveis, belíssimos mesmo. Uma visão surreal. Quando eu saí de lá, eu nem tinha acreditado que eu tinha conhecido tudo aquilo, tinha visto tudo aquilo. Sabe aqueles tipos de lugares de revista? Mas calma, vocês ainda vão conferir esse vlog. E, gente, eu sei que vocês estão morrendo de saudade da minha mãe nos vídeos, do Rose, do meu pai, minha família toda, né? Aí, ontem, assim que eu cheguei na casa dos meus pais, que depois de oito dias fora de casa e tal, eu gravei para vocês o nosso reencontro. Foi bem emocionante, assim. Enfim, gente, vou postar aqui para vocês todos esses detalhes, como que foi a viagem, como que foi a chegada também. Porque viajar é gostoso, mas quando a gente volta para casa, é melhor ainda. Gente, não sei se vocês perceberam nessas imagens, mas tem hora que dá aquela desfocada. A imagem fica ruim, fica toda distorcida. Mas é porque essas cenas foram gravadas alguns dias antes de eu sair de viagem. Então, eu ainda estava com aquela câmera pequenininha quebrada, sabe? Porque a minha câmera da Canon não tinha chegado ainda. Mas, enfim, a hora que vocês verem alguma desfocada aí, já sabe. É a câmera quebrada da Vizi, que eu estava fazendo gambiarra, né? Tentando labutar com ela ainda. Mas agora, voltando aqui ao nosso tema, o tema que vocês amam, né? Do Diário da Reforma. Vamos falar das coisinhas novas que tem por aí. Como eu já falei para vocês, agora acabamento, né? Finalização é um processo mais lento. Então, por isso que já não tem mais, assim, tantas cenas diferentes como no começo. Porque a parte grosseira mesmo já acabou. Agora, é mais acabamento, gente? E essa parte demora, encarece. Ai, meu Deus! É um Deus nos acuda, né? Quem já lidou com reforma e construção aí, sabe muito bem, né? Que essa parte realmente complica, né? Essa parte de acabamento complica no tempo, né? Na demora, no bolso principalmente. É uma parte muito gostosa de escolher, assim, os toques finais e tal. Mas, gente, tem que ter paciência. Então, enquanto eu estava aqui colocando os papos em dia com as minhas princesas e príncipes, né? Que eu realmente considero como amigos, passou muitas cenas aí. E essas cenas nada mais eram do que as diferenças, né? O rejunte palha que foi colocado, as portas, as fechaduras também. Lá no banheiro já tinha até um vaso sanitário, que é o de cor preta, que a minha mãe escolheu. Que ela quis dar um contraste, né? Ela fala assim, que aquele outro banheiro que vocês... Que já estava pronto, que vocês já viram nos vídeos anteriores e tal. Ela fala que aquele é o do meu pai. E esse novo aí, todo arredondado, ela fala que é o dela. Então, por isso que ela quis um vaso sanitário preto, né? Eu também acho muito bonito, viu? Teve também as soleiras na cor verde ubatuba, que vocês já viram que estavam colocadas. Verde ubatuba, gente, porque é a cor preta, né? Digamos assim, é o mais próximo do escuro. E é realmente mais barato, tá? Mais em conta. Então, quando vocês forem pesquisar sobre pedras, se vocês tiverem preferência pela cor preta, então escolham a verde ubatuba, que é uma das mais em conta. E eu não, assim, não acho que fica feio, sabe? Eu gostei muito. Até pra minha casa mesmo, eu quero que seja essa. Porque, em relação ao bebê, ele é bonito, bom, barato, enfim. Aí já estavam vendo as torneiras. Você acha que coloca ela assim ou coloca ela mais longa? Pra cair mais no meio. Tem como? Mas daí o que vai ser preenchido lá? Não, aí eu ponho isso aqui, ó. Né, mãe? Se pudesse colocar ela pra vir até aqui no meio, que é melhor. Que daí cai, né? Não fica tão lá no comecinho. Aí eu ponho isso aqui, ó. Ah, se vai comer, melhor. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, meus amores.